A necessidade de despertar para a mente bodai e entender o que é a mente bodai, não criar uma fantasia a respeito disso. O segundo é a necessidade de treinar. Na hora que você encontra o Dharma, você tem essa necessidade de praticar o Dharma na sua vida. O terceiro é a necessidade de realizar o caminho através da prática incessante. Não é só um pouquinho de vez em quando, é sempre, a cada instante da vida. O quarto é a necessidade de uma prática não egóica do caminho. Não pensando em si, nas suas vantagens ou desvantagens. E o quinto é a necessidade de procurar para um verdadeiro orientador, um verdadeiro mestre. A necessidade do treinamento após encontrar o verdadeiro Dharma. A mente de um governante, de um rei, muitas vezes pode ser modificada como resultado de conselhos dados por conselheiros reais, pessoas de confiança. Se budas ancestrais oferecem nem que seja uma única palavra, não há ninguém que permaneça não convertido, que não compreenda, que não põe em prática. Entretanto, apenas reis sábios seguem o conselho e apenas praticantes excepcionais ouvem as palavras de Buda. É impossível cortar a fonte da transmigração sem abandonar a mente delusiva. Da mesma maneira, se um rei deixa de seguir o conselho de seu conselheiro, a política virtuosa não prevalecerá. E ele será incapaz de governar bem o país. Vocês vejam como o Dugan Zegi Samar faz essa conexão com a prática do caminho e a política pública. Lembrando que ele era filho de aristocratas, que eram conselheiros do imperador. Terceiro. Então, o primeiro é a necessidade de despertar a mente de Bodai. O segundo é a necessidade de treinar após encontrar o Dharma verdadeiro. Não deixar para depois. Terceiro. A necessidade de realizar o caminho através do treinamento constante, da prática incessante. E ele começa dizendo, há muitos leigos que acreditam que ter um trabalho governamental, uma função governamental, pode ser adquirida como resultado de estudar. Entretanto, o Shakyamuni Buda ensina que o treinamento é em si o despertar. Eu nunca ouvi falar de alguém que se tornou um oficial do governo sem estudar. Ou que realizou o despertar sem treinamento. Século XIII, no Japão. Embora seja verdade que diferentes métodos de prática existem, aqueles baseados na fé ou no Dharma, no despertar súbito ou gradual, seja qual for, o despertar ocorre como resultado de prática de treinamento. da mesma maneira. Embora a profundidade do... da compreensão das pessoas sejam diferentes, assim como a rapidez da sua compreensão, obter um cargo governamental é através de estudo acumulado. Nenhuma dessas coisas dependem se o governante é superior ou inferior ou se a sua sorte é boa ou má. Se uma secretaria de governo puder ser obtida sem estudo, quem iria transmitir o método pelo qual o rei anterior teve sucesso em governar a nação? Se a iluminação puder ser realizada sem prática, quem poderia compreender o ensinamento do de Buda? e a diferença entre delusão e iluminação. Compreenda que, embora você pratique no mundo da delusão, a iluminação já está aqui. Então, pela primeira vez, você perceberá os sutras e saberá que o sonho de ontem permite que você corte para sempre os velhos pontos de vista e as amarras que você tinha a eles. Buda não force-se a compreensão em você. Pelo contrário, ela surge naturalmente da sua prática do caminho, porque o treinamento convida o despertar. O seu próprio tesouro não vem de fora. Desde que o despertar é uno com o seu treinamento, as ações iluminadas não deixam pegadas. Assim sendo, ao rever o seu treinamento ou a sua prática com olhos iluminados, despertos, você percebe que não há nenhuma ilusão a ser vista. Assim como nuvens brancas que se estendam que se estendam por todo o céu cobrem o céu. E quando a iluminação está em harmonia com a prática, você não é capaz de pisar nenhuma partícula de pó. porque se o fizer estará mais distante da iluminação do despertar do que o céu da terra. Se você retornar ao seu eu verdadeiro, você irá transcender até mesmo o estado de um Buda. Esses três primeiros aspectos foram escritos no dia 9 de março, no segundo ano de Tempukum, que é 1234. A necessidade de despertar para a mente Budai. A necessidade de prática quando nós encontramos o Dharma, nós sentimos a necessidade de praticar. E o terceiro, a necessidade de realizar o caminho através da prática incessante. Quarto aspecto. A necessidade da prática não egóica do caminho. Na prática do caminho é necessário aceitar os verdadeiros ensinamentos de nossos predecessores. deixando de lado nossos próprios pontos de vista e noções preconcebidas. O caminho não pode ser percebido com a mente nem sem a mente. A menos que a mente da prática constante seja una com o caminho, nem corpo nem mente conhecerão paz. e quando o corpo e mente não estão em paz se tornam obstáculos ao despertar. Como que a prática constante e o caminho podem ser harmonizados? Para fazê-lo, a mente não pode estar nem apegada nem rejeitando coisa alguma. precisa estar completamente livre à fama e ao lucro. A pessoa não passa pelo treinamento budista para o bem dos outros. As mentes dos praticantes budistas, como a da maioria das pessoas de hoje em dia, entretanto, estão distantes da compreensão do caminho. Fazem aquilo que os outros elogiam, mesmo que eles não saibam se é bom ou se é falso. Por outro lado, não praticam o que os outros rejeitam, embora eles saibam que seja o caminho verdadeiro. Quão lamentável! reflita quietamente se sua mente e ações estão unas com o budismo ou não. Se fizê-lo, você realizará quão envergonhantes podem ser. Os olhos penetrantes dos budas ancestrais estão constantemente iluminando todo o universo. E desde que os praticantes budistas não fazem nada pelo bem de si mesmos, como poderiam fazer alguma coisa por lucro ou fama, você deve praticar pelo bem do budismo e apenas pelo bem do budismo. Os vários budas não demonstram profunda compaixão por todos os seres vivos, quer seja para o seu bem-estar ou para o bem-estar de outros. Essa é a tradição do budista. Observem como mesmo animais e insetos cuidam das suas crias pequenas passando por várias dificuldades no processo. Os pais não esperam ganhar nada pelas suas ações, mesmo depois que seus filhos tenham alcançado a maturidade. Embora sejam apenas pequenas criaturas, têm profunda compaixão pelos jovens. Isso é o mesmo em relação às várias compaixões dos budas por todos os seres. Os excelentes ensinamentos desses vários budas, entretanto, não estão limitados à compaixão apenas. Pelo contrário, eles surgem incontáveis caminhos através do universo. esta é a essência do budismo. Nós já somos as crianças Buda e assim devemos seguir os passos dos nossos pais. Praticantes, não pratiquem budismo para o seu próprio bem, não pratiquem para ter fama ou lucro, nem para ter recompensas e poderes miraculosos. simplesmente pratiquem o budismo para o bem do budismo. Este é o verdadeiro caminho. Quinto, a necessidade de procurar por um verdadeiro mestre. Um mestre de antanhos uma vez disse se a mente bodai não for verdadeira, todo o seu treinamento não servirá para nada. Esta fala é verdadeira. Mais ainda, a qualidade do treinamento do discípulo depende da verdade ou falsidade do seu mestre. O praticante budista pode ser comparado a uma fina peça de madeira e o verdadeiro mestre é um bom carpinteiro. Mesmo madeira de qualidade não mostrará seu fino grão, sua fina natureza, a menos que seja trabalhada por um bom carpinteiro. E mesmo a peça torta de madeira será se manuseada por um bom carpinteiro mostrar resultados desse bom trabalho. A verdade ou falsidade da iluminação depende se você tem ou não um verdadeiro mestre. Isso deve ser bem compreendido. Em nosso país entretanto não tem havido verdadeiros mestres desde tempos antigos. Nós podemos falar isso ao olhar por suas palavras assim como podemos dizer a fonte do rio por pegar um pouco de água em nossas mãos. Por séculos mestres nesse país tem compilado livros ensinado discípulos e dirigido a seres humanos e celestiais. mais suas palavras entretanto eram verdes não estavam amadurecidas porque eles não haviam alcançado o treinamento supremo. Eles não haviam alcançado a esfera da iluminação. Eles apenas transmitiam palavras e faziam com que os outros recitassem nomes letras. Dia e noite contaram o tesouro dos outros sem ganhar nada para si mesmos. Esses mestres antigos devem ser responsabilizados por esse estado das coisas. Alguns deles ensinavam que a iluminação deve ser procurada fora da mente. Outras que o renascimento da terra pura era o seu objetivo. e aqui está a fonte da confusão e da delusão. Mesmo que um bom remédio seja dado a alguém, a menos que a pessoa receba também as corretas orientações em como tomá-lo, a doença pode até piorar. Na verdade, pode até fazer mais mal do que o veneno. Desde tempos antigos não tem havido bons médicos em nosso país que fossem capazes de dar as prescrições corretas ou distinguir entre remédio e veneno. Por essa razão tem sido extremamente difícil eliminar o sofrimento da vida e as doenças. Como poderíamos então escapar do sofrimento da velhice e da morte? A situação é completamente a culpa dos mestres e não dos discípulos. Por quê? Porque guiam seus discípulos através dos galhos de uma árvore, dispensando a relação com as raízes. Antes que eles tenham completamente compreendido o caminho, se devotam apenas as suas mentes egoicas, jogando os outros no mundo da delusão. E quão lamentável é que mesmo esses mestres não têm consciência de suas próprias delusões. Como poderiam seus discípulos conhecer a diferença entre o certo e o errado? Infelizmente o verdadeiro budismo ainda não se espalhou neste pequeno país periférico. Ele está falando do Japão do século XIII, né? E verdadeiros mestres ainda não nasceram. Se vocês querem estudar o caminho supremo, vocês precisam visitar mestres nas distantes terras da China e refletir no verdadeiro caminho, na verdadeira estrada, porque está muito distante da mente delusiva. Se você for incapaz de encontrar um verdadeiro mestre, é melhor não estudar. Deixe o budismo de lado. Verdadeiros mestres são aqueles que realizaram o Dharma correto, receberam o selo de um mestre genuíno. Não tem nada a ver com a idade. porque para eles nem o aprendizado nem o conhecimento é de importância fundamental. Possuindo extraordinário poder e influência, não dependem pontos de vista egoicos, nem se apegam quaisquer obsessões, porque perfeitamente harmonizaram conhecimento e prática. essas são as características de um verdadeiro mestre. Esses foram os cinco primeiros pontos a observar na prática de Zazey. São dez pontos que eu vou deixar por aqui hoje. Apenas para nós lembrarmos que o que estudamos foi a necessidade de despertar para a mente Bodai e entender o que é a mente Bodai, não criar uma fantasia a respeito disso. O segundo, a necessidade de treinar. Na hora que você encontra o Dharma, você tem essa necessidade de praticar o Dharma na sua vida. O terceiro, a necessidade de realizar o caminho através da prática incessante. Não é só um pouquinho, de vez em quando, é sempre, a cada instante da vida. O quarto, a necessidade de uma prática não egoica do caminho. Não pensando em si, nas suas vantagens ou desvantagens. E o quinto, é a necessidade de procurar para um verdadeiro orientador, um verdadeiro mestre. Os outros cinco aspectos nós vamos deixar para a próxima segunda-feira. que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho do despertar, o caminho de Buda, o caminho iluminado. Prática incessante é o despertar, é o caminho. Esse é o ponto fundamental de Dogenze e Jisama, que difere de outros mestres da sua época, que diziam que se você praticasse, você chegaria a algum lugar algum dia e que ele diz não, a prática é em si o próprio despertar. e que ele dizia que ele dizia Obrigado.